Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje? Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. A perseverança se baseia na capacidade de uma pessoa enxergar além do físico, o espiritual, além do presente, o futuro, e além do visível, o invisível. Aquele que crê em Deus deve olhar além do que é temporário, além do que está aparecendo, além do que as circunstâncias estão dizendo. A busca por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, deve nos consumir. Viva pela fé. Procure enxergar além das circunstâncias. Um excelente dia para você. A busca por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, devemos nos consumir. Amém.